Hoje o Santos conquistou o tetracampeonato estadual e nossa equipe acompanhou em loco e quem traz mais informações é o repórter Orion Pires. Muito boa tarde, meu amigo! Fala, Antônio Marcos. Boa tarde pra você e pra quem acompanha a final da Copa TV Tribuna de Handebol Escolar. Olha, teve final aqui em São Paulo também, no Parque São Jorge. Santos e Corinthians decidiram a final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O Santos levou a melhor. Já havia vencido o primeiro jogo na Vila Belmiro por 1x0, por isso jogava com a vantagem do empate. A partir daqui, terminou 2x2 e o Santos agora, levantando mais um caneco, se tornou o maior campeão estadual feminino aqui de São Paulo. Quatro títulos no total. A conquista foi suada. O Corinthians saiu na frente logo aos 50 segundos com o Marcela. Depois, Brena empatou em cobrança de falta. No segundo tempo, os donos da casa também começaram melhor. A ex-jogadora do Santos, Erika, colocou o Corinthians de novo em vantagem. Apesar da pressão, Kathleen saiu do banco de reservas para empatar o jogo e ajudar o Peixe a colocar a mão na taça. Na verdade, é uma emoção muito grande poder fazer esse gol pelo Santos, que é a equipe que eu sempre representei, que eu tenho um coração. O Santos é o time do meu coração, na verdade. Então, no momento que eu fiz o gol, eu até fiquei meio sem acreditar que a bola tinha entrado, olhei para a bandeira. Mas quando eu vi que as minhas companheiras vieram e me abraçaram, eu acreditei mesmo que tinha sido gol. Então, eu glorifico a Deus por isso, porque no momento que eu estava triste, que eu estava querendo entrar no jogo, querendo poder ajudar a equipe, a Emily pôde apostar em mim e eu pude fazer esse gol. Então, eu glorifico a Deus por isso, porque ele me honrou no momento que precisou. Bateram na trave por dois anos, né, depois do retorno das sereias. E hoje a gente conseguiu fazer com que as coisas acontecessem. Elas já são jogadoras experientes, elas vão perder, vão ganhar muito ainda na vida delas. E elas esqueceram aquilo, nós fizemos com que elas esquecessem a batida na trave, vamos dizer assim. Fortalecemos o que elas fizeram de melhor naqueles dois anos, não esquecemos do que elas fizeram de melhor naqueles dois anos. Agregamos junto com o que nós trouxemos esse ano e deu nisso, e deu no título, olha a lista. Agora, com mais um título no currículo, as Sereias da Vila começam a preparação para a disputa da Copa Libertadores Feminina. Oriom Pires de São Paulo para o Corpo em Ação.